Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Pra mim é o cara que mais me faz ir, mais competente, mais criativo na atualidade, Murilo Couto. Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Ah, não, não, caramba! Posso fechar tua mão? Que coisa linda que você falou, velho! Mas é verdade! Você é foda, cara! Tá bem, irmão, tá bem, tá bem! Caralho, eu cheguei aqui, pô! Você tá num momento muito especial, você faz um humor muito foda, muito diferenciado, muito criativo, autêntico, original, competente e talentoso. Eu gosto muito de ser bem louco, irmão, eu gosto muito. É, então, é demência, né? É loucura, ajuda muito. Será que se fuder bastante, mas eu gosto muito. Mas é aquela coisa assim, os caras, ah, Murilo, nossa, você é tão engraçado, você é tão idiota no palco, você é tão esquisito. Aí fora do palco eu continuo, ele é bem. Aí você vê que a alegria acaba, né? Dura ali uma hora de show, as outras 23 horas é só sofrimento. É, mas não dá pra ser seu, cara. Você continua sendo o mesmo imbecil, né? É muito difícil, só que ninguém mais tá rindo. Tá falando, cara, cadê seu RG? Aí eu não tenho RG, entende? Aí, no palco é engraçado, mas porra, no guichê da Latam, aí eu fui lá tentando convencer, percou o Volvo de ônibus. Eu fui pro Rio de ônibus agora esses dias porque eu não tinha RG, pô. Como que você não tem RG, irmão? É, eu perdi o RG. Você não fez? Aí eu tenho uma foto, eu tenho uma foto do RG, velhíssimo, de 2009, aí eu tenho essa foto. Mas você não tem nem o digital, nem nada. Não, eu não consigo tirar o digital. Eu tirei o de Belém, mas aí tem que ter, eu não sei, cara, eu não posso ajudar. Eu sou de onde, irmão? Eu sou de Belém. Eu sou de Belém. Eu nascido em Belém. Isso. Aí, meu RG é de lá, eu tirei lá. Tá. Tirei de novo agora esses tempos, só que aí eu acabei que eu perdi de novo. Mas você vai no Poupa Tempo, você tira um novo RG com o número de São Paulo, é possível. E aí eu já pego no aplicativo, né? Porque eu de Belém eu não consegui no aplicativo. Quer ver um documento bom pra foto? Você tem título de eleitor? Tenho. Então, o e-título já tem foto e um documento. Mandou um B. Devo ter, porque eu lembro que eu votei um dia. Você não deu comprovante? E-título, ó, preenche o nome, ó. Alguém sabe tirar documento pra você? Eu acho muito difícil. Carteira de motorista você tem? Então, eu tenho, mas ela não vale, né? Por quê? Porque ela tá vencida e porque ela já tá caçada duas vezes. Eu fui caçada... Você é todo fudido, Daniel. Tá difícil demais, tá complicado. É juridicamente assim. Eu fui caçado porque eu não quis soprar o bafômetro, né? Achei melhor, não. Tava com nojo. Tava com nojo de encostar a boca. É distanciamento social, né? É corona. Por causa da Covid, né? Isso, mas foi antes da Covid, mas eu já tava prevendo. Você já prevê. É. O que vem pela frente. Aí, porra, dois anos. É, dois anos que eu não podia dirigir, né? É, com carteira, mas sem carteira eles falaram que não... Então, eu tava dirigindo normal, sem a carteira. Aí, aí faltava... Isso... Mas o Detran, isso aqui é tudo humor. É, ficando brincadeira. Humor, é, é. É humor, pô. Pô, aí faltava um mês pra acabar a parada. E aí me pararam na Blitz de novo. Aí o cara falou, pô, faltava um mês pra sua... Pra sua caçação. E aí, renovou pra mais dois anos de caçada. E... E adivinha? Eu vim de carro! Pega essa, o Detran! Detran não. É, não, não. Eu tô brincando. Vim de Uber. Não, mas o carro que eu falei foi o do Uber. Ele veio de Uber, é verdade. Pode ver, pode ver. Você tá trabalhando... A primeira peça que eu fiz era... Lizistra, tá? Do Aristófanes. Puta, que pariu. Primeiro autor de comédia da história, grego e tal. Aí eu, caralho, eu sou muito pica mesmo. Mas o meu personagem, eu fazia um viadinho da... Da... Da Praça É Nossa. Era assim... Oi, meninas! Era mesmo assim. E eu, cara, eu tô fazendo teatro grego. Peraí, me respeita. Mas a minha referência era Praça É Nossa e Zorra Total mesmo. Entendeu? Aí... Que move! É da manteiga! E a galera, caralho, teatro grego é foda, hein, galera? Que maravilhoso! Nossa, era bem isso mesmo. Tinha nenhuma pretensão de trabalhar com isso, real. Tipo, eu fazia teatro por diversão e vídeo muito mais, entendeu? Tipo, eu tava lá em Belém... Quantos anos? Menor ideia. Ah, esses vídeos aí eram 16, 17, 18... E... Fase da punheta, né? Isso, isso aí mesmo. E eu bem... Galas seca lá em Belém. É bem idiota mesmo. A fasezinha da punheta. Essa fase. Essa fase é foda, né? E dura, né? É longa. Não é, rapaz. Eu achei que era uma fase, mas... Não, você é daqueles que ficavam de batalhão, batendo na flor. Não, né? Escarava na madrugada lá, não. Mas eu tô trabalhando, estudando muito aqui. Porra, tinha um amigo meu que batia a punheta no ônibus na volta. Porra, peraí, parça. No ônibus? No ônibus? Caralho, no ônibus, é meio-dia. Não é meia-noite no ônibus, base. Meio-dia, todo mundo em pé assim, né? E ele batia. Mas você pensa o quê no ônibus, cara? Nossa, é então. E o ônibus em São Paulo é diferente. Já não dá. Em Belém, meu amigo, fedor que é. O suvaco. Véi, você sente o suvaco de três meses atrás. É um resquício. O banco sessenta tem suor de bunda. Cara, não dá, não dá, mano. Ele olhava... E o cara ia lá e... Cara, só senhora. Sempre lá em Belém, todo ônibus, tem uns caras meio sem olho, com a barriga aberta, que ele vai te pedir dinheiro. É verdade. O cara chega pra pedir dinheiro. Olha só, não tem olho. Ele dá um tapa, se cai o olho, fica só o buraco. E aí, quando ele vê que tu não vai dar dinheiro, ele vai chegando perto de ti. Olha aqui, ó. Bem perdinho. Encosta no meu olho. Aí tu joga no coelho. No olho dele, assim, porque tu não quer. É um cofre, né? Aí tu vai ficando com nojo. E meu amigo lá, batendo uma, né? Jogando dado. Jogando dado. Olha o olho desse safado. Olha que buracão. Esse é um danado mesmo, hein? Aí, velho. Mano, que bosta, velho. Mas eu não era assim, não. Eu era mais controlado. Que bom, que bom. Só o banheiro mesmo. Que bom, que bom. É, não. Tinha uns amigos... Pô, eu vi o... É pesado mesmo. Uma vez, os caras viram um amigo comendo o ralo. Mas também nem é uma boa, porque é muito... Um ralo? Os caras foram zoar. Tipo, ele tava tomando banho. Invadiram assim a cara dele. Vamos ver ele tomando banho. Zoar. O Pedro tá tomando banho. Aí, olharam... Ele tava deitado no chão, assim, no ralo. O puta banheiro gigante, velho. Mandando no ralo, velho. Ficou o maior constrangimento. Porque a galera queria fazer bullying. Vamos zoar. Olharam assim. Ih, caralho. O cara tá comendo ralo. O cara tá no nível é muito avançado. Porra, mano. Queria que a água quentinha. Esse ralo tá molhadinho aí, velho. É isso, não. Esse ralo é danado mesmo. Aí ele... E a gente, caralho, não dá. Esse cara é brabo mesmo. Ele tá comendo no próprio chão, mano. Ele tá botando capeta pra mamar, né, velho. Eu... A gente ficou bem sem graça. Nunca comentou isso com ele. O Christian do Ralph. Qual o nome dele? Christian... Não, o nome dele é melhor não, né? Não, mas é sério. Melhor não, melhor. Não, é melhor não, mas é sério. É melhor não. Mas é sério. É melhor não, mas é sério. Mas é sério. O Christian do Ralph veio aqui. Ele falou que se apaixonou pela bananeira. O Christian do Ralph, sabe, querido? Sim, sim. Ele fez um furinho. Ele comia bananeira, mano. Comia direto. O peru vinha preto. Nossa! Porque dá uma nota da banana. Ai, velho. Não, mas comeu rala do caralho. Nossa, mas bananeira é fera também. Também. Também é fera. Bananeira é bananeira, cara. Deve ter uns bichinhos dentro, ficar passeando assim na glândula. Quem você comia mamão? Eu não. Você não falou que você botava no micro-ondas? Eu não. O renda tinha técnica. Ah, é verdade, verdade. Vem botar essa corra em mim, não. Verdade, verdade. Você comia o mamão, né, carioca? Não é o carioca, não. É o carioca, não. É o maluco que trabalhava com nós, ele botava o mamão... No micro-ondas. No micro-ondas fazia o mamão. Quentinho. Quentinho e molinho. Caralho. Mandava no mamão. Só tem gente louca. Caralho, mano. Mas olha na boa. Que doente, velho. Eu vou comprar o mamão hoje. É bem morninho, né? Tá maluco. Eu vou comer o ralo. Hoje eu como o ralo. Eu vou entrar hoje nos Instagrams de ralo. Qual que é o mais sensual que tem a escurra, né? Porra, velho. Vou achar do meu... Eu vou achar um do meu tamanho. Tem como botar uns cabelinhos no ralo? Eu sou meio old school. Puta, que valeu. Onde que nós vamos jogar, né? Nossa, muito rápido. Acabou de começar. Os negros já estão comendo o ralo, velho. Vai pra onde? Daqui a pouco você imagine. Vai pra onde? Eu ia falar com o ralo. Vai pra onde? Meu avô comia porco, mas eu achei melhor nem falar, né? Meu avô comia porco. Ele falava... É tipo lembranças do avô, sabe? De infância, assim. Essa lembrança é legal. É. Ele falava pra gente... Olha, não tem mulher melhor que uma porquinha viciada. A porca me vê, ela já vai com o rabinho, assim. Ela já me reconhece. É o povo... Já vem dando ré, né? Bacana, né, vô? Ai, caralho. Você vai pra faroba da GQ, ou não? Puta, que pariu, não vou, né? Ou não foi convidado? Claro que não. Meu TikTok tá de... Tá brabo, né, cara? Me falaram hoje disso aí. Eu nem sabia que merda era essa. Eu também não. É, quando eu vi primeiro de Alok. Aí me contaram hoje, eu falei, que porra é essa, velho? O Alok vai tocar na aniversária. O bicho tá pegando, irmão. Caralho, não. É muita festa. É hospedagem primeira linha, assim, ó. Na frente da praia. É todo mundo lá, bebida demais. Todo mundo pegando a Viih Tube, um atrás do outro. Eu não sei se já faz parte do convite, mas eu não sei. Tipo, é bebida liberada, é show do Alok e Viih Tube. Já faz. Tá tipo reality show, né, rapazão? Diz que tá impressionante, cara. Diz que tá impressionante. A única dificuldade é aguentar a GK, né? Ela fala, ela conversa, te marca. Mas, mano... Te marca. Mas tá maneiro, velho. Tá parecendo um navio essa porra. Eu falei, cara, que essas porras não me chamam, velho. Tá parecendo um navio. Não chama a nós, cara. Hoje é o melhor show, Cometi Sampa, mano. Você chegou a fazer o show de carro lá? Drive-in. Fez drive-in. É um lixo, velho. Puta, tudo mundo. Que ideia horrível. Vai servir o desespero. Buzina que vai ser legal. Você fica uma hora lá passando uma puta vergonha. Todo mundo te olhando com uma cara de merda. Até o cinema, beleza. É, porque... Eu ia moleque em drive-in com o meu pai que tinha. Você botava o somzinho no carro. Não, o cinema é pra quê? Beleza. Isso, nossa, é muito... Isso, já manda uma. Não, eu tô dizendo, mas... Não, é namorado, tudo bem. É pra ir com a menininha, né? Isso. Aí é sempre aqui, camama, velho. Mas cinema, vai lá. Agora, um show de humor, cara. Você dentro do carro. Acho que drive-in é pra pegação, né? É, então. Não tinha dinheiro pra motel? Vai no drive-in, sei lá. Pra mim drive-in, então. Drive-in que é na minha cabeça. Tinha matinê, tinha... Eu ia ver com o meu pai ver desenho. Sim, mas aí não tinha Netflix, caralho. Não, tinha nada. Eu nunca vi. Na Alemanha tinha TV, caralho. Cinema no drive-in. Pra mim drive-in era só nome de motel. É. Barato mesmo. Era isso. Aí depois... Ah, não. Era marinha, mas... Depois que você conhecia a Dianópolis, você mudou de ideia. Hã? Nada. Mais fácil que a Dianópolis. Mas, pô, fazer... Você fazer show com a turma dentro do carro... É muito ruim, porque a galera até tenta rir, mas não dá pra escutar. Um monte de gente falou que fez e achou uma bosta. Todo mundo achou ruim, né? Todo mundo. Todo mundo achou ruim. Então, o que a gente viu que dava pra fazer, ao invés de se estendar, você bota três comediantes, dois, quatro, e fica conversando. Que um ri do outro, não fica aquele vazio tão grande, fica uma conversa, não fica uma pessoa sozinha falando meio que pra ninguém, pros Transformers ali. Mas isso pelo menos deu um turu pro cinema. Transformers, irmão. É, deu, deu. Transformers. Não, não. Você lembrou disso? Aí, você compensou, né? Tava um tempão sem fazer show, você tira uns ali, né? Você tira uns truco. Você lembrou do Carros? Do Chico do Carros, né? Nossa, como é o Mackie? Esqueci o nome do... Aí ficava buzinando. McQueen. Muito McQueen. Aí a galera buzinava. Luizinha ali. Aí, a buzina, a gente ainda tinha essa impressão, né? Que o cara tava achando bom, tava achando graça. Tu se engana ali pra conseguir mais tempo ficar. Aí o cara buzina, tu acha bom. Eu fiz em Salvador, com buzina. Aí todo mundo buzinava. Achei que ia ser uma merda. Bom, só foi horrível. Só não foi tão ruim. Saí com um saldo até positivo. Aí fiz em São Paulo. O Léo Lins tinha ido uma semana passada. Fez o diabo lá. Falou de tudo que não podia. Entendeu? Buzinaram pra caralho. Proibiram buzina. Aí eu fui na semana depois. Ó, não pode buzina. Agora é só luz. Aí foi um vazio real. Lógico, né, meu? Uma hora e vinte, só na luzinha, assim. O bagulho já é ruim, ainda proibiram a buzina. Ai, você tá de sacanagem. Era a única coisa que a gente tinha. Não, não pode buzina aqui. Caralho, não pode rir também. Entendi. Aí foi muito ruim. Esse aí não valia a pena, não. Mas carioca tem que voltar, pô. Você não fez, né, Carica, nenhum desses, né? Nem com alguém. Não, eu não, eu, eu, até porque eu perdi meu pai, então me deu uma... Não, não dá, pão. Me deu uma, como é que eu posso dizer, assim, uma preocupação mesmo, do tipo, cara, teatro é uma coisa fechada, é uma coisa que a galera tá próxima. E eu não tô afim de ficar fazendo um show com as pessoas não à vontade de estar seguras de estar perto umas das outras. É. Esse é meu maior... Essa sensação aí já quebra toda a comédia, né? Você imagina, você tá lá fazendo o show, o cara tá lá, vai que tá uma senhorinha meu show, vai muitas senhorinhas, aí elas vão lá, sei lá, não sei, eu fico com medo de ser responsável por alguma merda. É, mesmo. Sabe, fica mal, assim, pra puta, a pessoa foi lá e... É, eu fui bem responsável, eu fiz pra caralho. Eu fui bem responsável. Você tá mandando na veia ou tá dando uma moderada? Fala a real. Teve uma... Não, eu fui, é pra ir na veia, eu puxei os assuntos, mas é que, como eu trabalho com... Eu até falo isso no show, eu trabalho com o Danilo e com o Léo, eu me sinto um bebezinho, não adianta eu querer ir, porque os caras... Ó, o Léo é todo dia processado, é gorda, é travesti, é anão, é dentuça, é dentista, todo mundo processa o Léo. O Danilo, porra, é presidente, é ministro, entendeu? É deputado federal. Comigo é forrozeiro e ciclista, porra. Que treta é essa, velho? Porra, que briga é essa, mano? Vai pro presidente pro ciclo. Você tá juvenil demais. Caralho, mano. Fico feio pra mim, qual é a minha briga? Qual é a minha causa? Você parece um cara transando com um ralo no banheiro, né? O cara fazendo surubre, o cara fazendo ralo. Os caras na farofa da tica da cateca, lá e você não porra, você não cala. Não, ele fica feio. Qual que é a minha causa? Enquanto eu ver a bicicleta e sanfona, não vou me calar. É só coisa idiota que eu me foda. O meu pai jamais não foda-se, meu pai é ligadão em tudo, ele tá acompanhando tudo. Ele me manda tema de piada, ó Murilo, fala isso aqui, isso aqui. E aí, mas às vezes ele fala, ô, pega a Lével, então fala isso aqui, pede uma desculpa lá. Ele sempre falou pra eu pedir desculpa. Essa do ciclista eu não quis pedir desculpa, não. Esse ano teve uma de ciclista, não sei se vocês viram. Eu não tô ligado. Pois é, é uma coisa tão idiota, porra. Mas saiu em vários jornais, assim, vários jornais saiu essa do ciclista. Tu viu isso? Vi. Eu não lembro. Saiu em tudo que é lugar. Saiu em vários lugares, caralho. Tudo que é lugar. Assim, antes de sair nos jornais, todos os... É porque foi uma piada que eu ouvi, eu tava conversando com o cara da plateia. Aí eu perguntei, ah, você faz algum esporte? Eu sou ciclista. Aí eu fiquei zoando a roupinha. Pô, sua roupinha é ridícula. Você é aqueles otários com aquela roupinha? Isso no teu show? No meu show, é. No meu show. Improviso, né? Aí eu falei outra lá. E foi onde deu a merda. É que eu falei a frase que deu merda. Eu falei assim, é... Cara, ciclista é tão chato que quando atropelam, eu apoio. Olha a frase que eu falei. Quando atropelam, eu apoio. Olha a palavra que você escolhe, né? Não tem como. Aí, mas... Porra, eu tô no show. Eu tava falando do cara morrer. Mas você soltou isso ou soltaram? Fui eu que postei, pô. Eu peço... É, pô. Não tem... Aí você pegou o kit de bengala. Isso. E botou na cadeira e falou assim, vai. Kika, kika. Senta, kika. Foi isso mesmo. Não teve. Aí eu... Aí quando começaram a me xingar, no domingo. No domingo isso. Eu postei um vídeo no domingo. Aí eu não sabia o que era, o que tinha acontecido. Quando eu via no meu Instagram, era só uma pessoa com uma like, era diferente. Era velha laranja, entendeu? Era gordo, verde. Aí o caralho, eu irritei os pau e rende da Calói. Eu não tô sabendo o que aconteceu, né? O que houve aqui? Eu não sabia o que era. Aí me mandaram só o trechinho do vídeo, já picotadinho. Já não tem nada no começo. É só eu falando, mata! Aí tava nos grupos todos de ciclista. Aí eu... Vixe, mano. Já é. E a galera, e a galera. A piada era uma merda. Nossa. Eu não tinha uma defesa pra fazer de piada, porque eu nem continuava. Foi uma parada no improviso, eu falei um absurdo. Você podia começar esse especial da Globo e ir chegando de bicicleta. Olha, você já viu? É isso que eu faço. É mesmo? É. Eu começo chegando de bicicleta. É, claro. E o Phil que me busca pra me levar pro show, tem nada pra ver. Mas aí eu falo, no show eu falo dessa parte da bicicleta. Aí eu conto a história, né? Eu conto a história. E você não se desculpou? Não, eu pensei em me desculpar. Eu pensei, eu cheguei a gravar. Quer aproveitar o momento? Olha só, ciclistas. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu repensei. E eu me baseei em muitas coisas. E hoje eu vejo que atropelar ciclistas, eu tenho coragem de falar, é errado. É isso. Eu vi um livro que mudou minha ideia, se chama Código Penal. Eu vi que é um crime. Obrigado, cara. Obrigado. Não tem, velho. Eu ia pedir desculpa, mas a acusação é que eu apoio o atropelamento. Isso não é um debate. Mas é o que você falou. Eu lembro que eu vi... Não é que o Brasil está dividido. O ciclista, até o apelo ou deixa. Apologia ao atropelamento. Não, não. Respeito da ciclofaixa. E aí, muitos amigos ciclistas falaram, meu irmão, os caras no grupo estão puto contigo. O bicho pegou pesado. Foi pra todo lado. Saiu em todos os sites. Todos os sites mesmo assim. Eu não acreditava, não. Eu apaguei o vídeo, entendeu? Eu não pedi desculpa, mas eu apaguei. Arreguei. Mas eu vi. A piada era ruim demais. Eu não tinha uma defesa. Não tinha nem como se explicar, né, velho? O humorista erra. Sim, ué. É, não tem essa. Eu não erro. Todo mundo erra. Deixa eu falar. Todo mundo erra. É, então. Aí eu ficava com o mundo. Eu não vou errar. Eu não erro no palco. Tu é doido? Eu falo várias merdas. O negócio é que eu já fiz piada muito mais pesada que essa. Entendeu? Muito mais. É que essa foi infeliz mesmo. A situação foi, né? Ela foi uma piada que... Você quis dizer uma coisa, mas... Isso foi da onda. E na época tinha acontecido um acidente mesmo de... Ih, aí tinha. O nego já tava falando. Você sai em jornal. Busão atropela ciclista na ciclofaixa. Isso. Já tava um negócio, sabe? Aí parece que eu tava me referindo. Exatamente. Todas as notícias era isso. Murilo, lá em Belém, saiu outra. Murilo faz piada com o caso da senhora que... Porra, nem sou sabia que senhora é essa. Nem sabia que existia, cara. Aí já fizeram um vídeo. O vídeo era eu. Mata! Em preto e branco. Um piano triste. Corta um atropelamento real. E eu... Volta e eu tô assim, ó. Com uma oranda. Ser um caralho. Isso já tá no jogo. Aí fodeu. Já era mó climão de merda. É, e é engraçado porque quando você cai num... Coloca um adesivo. Porra, é ruim pra tirar. Você tá rotulado. É uma merda isso aí. Do nada. Você faz tanta coisa legal, né? Na hora. Diverte em tantos momentos. O cara vai lá, pega o teu e mira e vem, né? Já era, velho. E vem, né? E normalmente as pessoas que ficam mais putas mesmo são as pessoas que não te conhecem, não te acompanham, nem sabem quem tu é, entendeu? Então, realmente pra uma galera, eu virei só o matador de ciclista. É. Ó, o matador de ciclista chegou. Eu achei que não ia sair em site nenhum. Porque no mesmo dia que eu falei, saiu o vídeo do DJ Ives. No mesmo dia, mano. Puta que pariu. O DJ Ives batendo na mulher dele. No mesmo dia da piada, um vídeo do DJ Ives. Pô, como um bebê na mão. É muito bizarro. Uma hora eu pensei, obrigado DJ Ives. Você me livrou de uma da pesada, meu amigo. Vai, vai encobrir o meu, né? Não adiantou. Não adiantou. Eu entrei no site. Falei, pô, será que não tem um vídeo dele atropelando ela de pai? Mas, tô brincando, gente. Eu não pensei isso na real, né? Eu só pesquisei. Tô brincando, viu? Eu tô brincando, pô. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele começou a cagar. Eu amo, eu amo ele, cara. Vai limpar a bosta, vai parar. Ai, meu pai do céu. É por isso que eu não pedi desculpa. Porque eu falei, eu vou pedir desculpa, eu vou piorar. Eu vou piorar. Não dá, não dá. Vamos mudar de assunto? Eles são muito loucos. Eu fiz também com aquele maluco lá de Santa Catarina. O muçulmano. O muçulmano. Ah, bom demais. Você fez uma batalha com o muçulmano? Eu fiz uma batalha. Pô, eu não vi a batalha não, vou procurar. Eu fiz uma batalha com o muçulmano. Mas eu curto muito essa sua... Você é um cara que arrisca sem medo. Sempre fazendo uma balaquice. Não, e não tem... Isso é bom pra caralho, né? Isso mesmo. Isso é bom pra caralho. E essa fritada? Você faz também a fritada ou não? Já fiz algumas. Eu gosto. Eu gosto de fazer. Eu sempre fico com medo. Até entrar eu tô achando que vai ser ruim, que eu não tenho piada e tal. Mas chega na hora legal. Quando que começa, vai embora. Chega na hora legal. Encaixa alguma coisa ali que dá uma... Mas você é fritado, é isso? Não, eu nunca fui fritado. Eu já fui ser fritador, né? É. Quem que você acha demais? Você ficou louco? Não, eu fiz a do Frota. Acho que a do Frota a gente já fez uns três do Frota. O Frota é o cara que jamais foi fritado na vida. Então, um deles a gente já fez algumas. Eu acho que na do Henrique Cristo eu tava também. Do Henrique Cristo? Na do Henrique Cristo. Maravilhoso. Pô, é fritar o próprio filho do Deus, né? É, fodeiro. É brincadeira, né? E aí ele não respondia. Quem respondia era aquelas mulheres que ficaram na hora dele. As assistentes dele. Posta, o Murilo é um merda, é bem bonitinho assim, o Henrique, ó. É, vai, 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 vai. Nossa, era foda. O Henrique não entendeu porra nenhuma o que aconteceu ali até o final. Não deve ter entendido, né? Nada, nada. Ele só terminou, ele já acabou, então agora eu quero fazer a minha oração. Pó, e até a doina, pô. Aí ele fez aquela inteira, a abertura do Pânico, que eu decorei inteira. Aí, mano, é... Eu, eu, o que mais? Outra fritada, agora recente foi da Geise. Acho que eu fiz a da Geise Arruda. Geise Arruda. Geise Arruda é um errado que deu certo, né? É, né, caralho, é fenômeno. É uma Deolane... Deolane da faculdade. É, que não formou, né? A Deolane formou. É o que você falou, é do nada. Ela simplesmente foi com um vestido errado. É, tipo, ela teve um bullying pesadíssimo. Pesadíssimo. Foi expulsa no bullying. Foi expulsa no bullying. Isso. E aí virou a... Caralho, velho. Caralho, velho. Mas caralho, ela se mantém na mídia. Não foi um bagulho planejado, não foi nada. Foi sem querer. E ela tem... E ela é um talento, né? Porque ela foi descoberta ali e ela se manteve. Então, isso que é o talento. Como é que ela se mantém até hoje? Até hoje. Tem várias pessoas que têm um trabalho que estoura a música ou faz novela ou... E faz uma só e acabou e morre. É, e nunca mais consegue. E a pessoa pode até ter talento mesmo. Ser bom. Então, mano, a Geise Arruda, ela se mantém, foda-se. Tá sempre ali nos sites de fofoca, né? É porque dá clique, você acredita? Isso, dá clique. Pô, mano. Ela consegue... Geise Arruda posa não sei o que, digo, caralho, entendeu? Deixa eu ver, né? E ela faz umas paradas meio nada a ver, né? Bota umas fotos assim, caralho, mano. Aí ela emagrece. Que close, é. Ela emagrece. E um amigo nosso que namorou com ela, né? Teve, teve, teve. É, que bacana, velho. Alfinete. Alfinete namorava? Que bom. Depois o cara vem aqui, te foda, aí você fica bravo. Ele tava ontem, ele... É, dava. O cara sai e já fala. Ele falou isso ontem, não, né? É, você não pode namorar e ir pra tipo de programa. Mas de resto, beleza. Ai, meu Deus do céu, cara. Alfinete namorou a Geise, porra. Porra. Lembra não, porra? Eu não sei de nada. Namorou, porra. É, não, mas amor é bonito pra caramba. Tem que namorar mesmo, velho. E você, mano? Não vem se namorando muito. Você namorou a Tata Werneck ou não? Eu não, eu não, eu não. É, você é de boa, né, cara? Eu namorei. Você namorou a Tata Werneck? Não, eu namorei. Eu namorou a Tata. Eu queria, eu queria. Você queria namorar? Eu queria pegar ela, eu queria. Você tinha vontade? Eu gostava dela. Você gostou dela? Eu gostei de ficar triste, esse que foi o problema. Então era aquela coisa meio ridícula, assim. Ai, platônico. É, coisa de longe. Você teve o amor platônico pela Tata? Tive, tive. Quando a gente formou uma banda, a gente formou uma banda. Renatinho. Renatinho. Opa! Ah, e é o rock revivendo. É o rock revivendo. Maurício Meirelles da guitarra. Isso, Maurício Meirelles, Marcão, Neil Agra e aí, e eu, né? Aí, o que eu entendi depois é que, na verdade, todo mundo queria pegar a Tata ali da banda. É mesmo? Eu acho que a banda foi formada mesmo pra tentar pegar a Tata. Só pra pegar ela, entendi. Aí ficava aquela coisa. Quem quer pegar a Tata? Eu, você toca a guitarra? Toco, vem. Não, vem, vem. Bateria, quer pegar? Vem, vem. Aí foi, foi isso, mano. Mas eu nunca peguei, não. Era triste pra você, por exemplo, a Tata tá ali, certo? Certo. Aí aparecia um cara ficando com ela, o coração doía. Ela namorava. Ela namorava, pô. Aí... Tu era fura-olho, filha da puta. Não, não pegou. Eu não peguei, só ficava assim, ó. Ah, eu era apaixonado pela minha mãe. É, mas eu sou um puta idiota, eu não sou nem esse que chega, não. Eu só fico olhando. Tu não era? É, ah, meu Deus. E ela nunca falou nada, pô, Murilo? Tira o olho de mim? Não, não, não. Nunca falou, não. Então você tá fazendo uma revelação aqui. É, vai ter o corte, né? É, tem o corte, fui apaixonado por... Fui apaixonado por... Puta aí. Que sofri muito, sofri demais. E só por ela, irmão? Ah, é. Ficava triste. E famosa só por ela, assim? Sim, sim, só. Você vê, quanta famosa eu não vi. Fiquei apaixonado pela Tata Werneck. Caralho, dá pra ter sido vários. Uma Tata é gatinha, cara. Mas é que... É. Realmente. Mas não peguei, não. Nunca peguei, não. E... Mas eu não sou... É. Você vê que lá no The Noite ninguém é putanheiro, né? É fraco. O que é isso? O que é isso? O aniversário do Danilo que eu fui, você tá brincando, irmão. Mas todo mundo fala que ele é guia, né? Que ele não pega ninguém. Os advogados, advogadas. Mas não, mas fala da boca pra fora, irmão. E os advogados? O que é aquela festa? Os advogados no podcast, ali, ó, na... O dia que ele vê aqui, eu falei, Fátio, foi uma das... Acho que foi uma das festas mais legais que eu fui na minha vida. O aniversário dele foi demais, pô. Foi demais aquilo. Botou o inferno do céu. Eu cheguei, juro por Deus, eu cheguei. Tava o ratinho, a mama brusqueta, não sei, mas eu olhei... E a Luizambiel. Tava demais isso, cara. Foi que demais isso, mano. Caralho, é maravilhoso, né? Eu não acreditei. E o Kim Kataguini passou aqui mesmo. Caralho, que porra... Aí ele veio o Danilo de roupão, cara. Na parede com o Luizambiel. Você fala, mano... Que que tá aqui? É um deputado da banheira. Vai lá pra cima, já sobe bola, sobe. O cara, que isso, cara? Nossa, mano. Depois de vai, depois de vai. Eu e o Morgado, que não é bebê, meu irmão. Todo mundo ficou ruim. Não, você não tá entendendo. Tinha um jogo, tinha um cassino. Tinha um cassino, você subia, tinha as tigaragatecas. Não, eu fui embora cedo, eu não via. No final, o Wendel, o Bezerra, eu não sei. Você não tá entendendo. Algum dublador, eu não lembro qual foi, mas tava morto lá, caído no chão, perdeu o carro. Ficou, nunca mais vi o carro. Os caras se fuderam mesmo aquele dia. Aquela festa do Danilo foi o negócio mais legal. Eu cheguei, tava com a minha mãe nesse dia. E fui embora logo. Ah, você tava com a sua mãe? Minha mãe, minha mãe tava em Belém. Ah, vou no festa do Danilo, vamos, vamos. Aí chegou lá, e quando eu vi aquilo, eu falei, vamos comer minha mãe aqui, gente. Não vou tirar ela daqui, velho. Certeza. Tá maluco? Certeza. Um anão trepando na perna dela, meio um demônio cutucando. Velho, vamos embora, mãe. Ela, não, vamos curtir. Não, vamos embora, mãe. Vamos agora, vamos embora. O nego tacando tequila nos peitos dela. Ô, galera, pera aí, é minha mãe, gente. Respeita a família, velho. Aí eu vazei logo que tava ficando pesado o clima ali. Não, aquilo foi muito legal, cara. Aí você fica, porra, cinema nacional, é muito diferente do filme mesmo, do cinema nacional, aquilo ali, aí os efeitos especiais, caralho, a estrutura mesmo do filme. Não, o Siqueira também me surpreendeu muito, assim. O Siqueira é bom demais, mano. O Siqueira me surpreendeu. Caralho, ele tava ouvindo fazer um filme, né? Ele é um figura, ele é um figura. Ele é atuando como diretor da escola, eu falei, cara, rádio. E é outro cara que eu nunca me esqueço, que a primeira vez que ele foi na rádio, ele nem fez o Pânico, eu não lembro o que ele foi fazer na Jovem Pan. E a gente tava no estúdio, eu saí pra tomar uma água, enfim. Ele tava parado no fim do corredor. E eu não me liguei que era ele. E eu passei, ele... Sou teu fã. Eu falei, cara, Siqueira. Eu falei, puta que pariu, irmão, caralho. Sabe o que você fala? Pô, você é muito louco, bicho, caralho. E ele falou, pô, sou teu fã, eu nem fudei, nem eu que sou teu, cara. Tá louco. É surpreendente. É surpreendente, cara. É surpreendente. Gente boa, pá, cara. Da primeira vez que a gente viu ele, caralho, recebeu a gente. Vai lá pra cidade. Toda hora tá morando numa cidade diferente. É Manaus, né? Agora ele tá em Manaus. Mas aí, onde a gente vai, ele vai no teatro, vai assistir, chama pra ir na casa dele, faz comida. Ele é muito gente boa, mano. Ele foi muito bem. Esses tempos gravando foi muito legal. E ele tava morrendo ali. Ele tava mesmo fodido. Ele fica tomando remédio sem parar, café pra caralho. E... Quer café? Quer café? Não, não quero não, não quero não. Quer tomar alguma coisa? Ah, me dá um café, sim. Do nada. Do nada. Dois. Quero café! Isso é uma porca, hein? Caralho, eu sou do nada, né? Caralho, que café? Ah, cara, que porra. Fiquei até assustado, né? Não, você falou, tem um café, eu falei, quer um café. É do nada. Ah, vai, eu quero. Eu gosto que você se sinta bem aqui. Pô, muito obrigado. Eu tô muito feliz de verdade. É legal, cara. É legal pra caralho. Mas ele quase morreu, né? Mas só pra falar que ele quase morreu mesmo, a gente tava... Ele tava caindo, uma cena que a gente tava brigando, era eu e ele brigando. É muito bom. E ele, a hérnia, já pulou a puta hérnia. Caralho. Ele tava com uma bola aqui, velho. Era uma coisa mais fé do mundo. A gente ficava vendo ele de cueca o tempo inteiro. Ele, ó, minha hérnia aqui. A gente, credo, velho. Que isso, Siqueira? Põe no filme, caralho. Põe no filme. Põe no filme, velho. Só deita aqui nesse chão e vamos pular mais quatro vezes aqui. Caralho. E aí, mais oito vezes pulando lá. Aí, ele tinha que morder minha cara. Ele começou a lamber minha boca. Ô, Siqueira, que frescura é essa, velho? Você tá lambendo minha boca aqui. E a gente ficou a madrugada inteira. Ele saiu, acho que, direto pro hospital. Caralho. Aí, depois, ligou pro Danilo. Obrigado por ter me chamado. Mas nunca mais me chama pra porra nenhuma. De nada. Porque eu posso ficar o porra aqui. É, porque ele ficou famoso porque ele infartou. Você sabe disso ou não? Ao vivo. Ele zoava maconheiro. Isso, isso. Aí, ele quase morreu. Inclusive, acho que em Maceió, se não me falo a memória, diziam que ele tinha morrido. E ele ficou entre a vida e a morte. E ele se recuperou do infarto. E ele volta no programa num caixão. Eu lembro. Foi isso que ele ficou famoso. É isso aí. O cara voltou no caixão. Maconheiro. Mas ele é maravilhoso. Ele voltou ali. Ele manda umas barbaridades. É, bom demais, mano. Todo dia inventando e empurra o programa policial. Ele lembra o Ratinho no começo. No começo, né? O Ratinho era o carpete. Nossa, também é muito legal, cara. Gincana, Gincana. É, passa o repasso. Torta na cara. Vamos lá. Eu, depois de 20 anos, ganhei a última que eu fui. Foi? Ganhou. Pô, ganhei. Graças a Deus. Pô, velho. Eu, Diogo, Portugal. A gente... É, quem mais? Putei o Diogo e o França. Ah, maneiro. Cara, quando chama o Luiz França é que tá fudido. É. Veio o Luiz França. Não, não, não. Foi eu, o Luiz França. Não foi o Portugal. Chegou no Luiz França. Cancelaram os três. Foi o Portugal? Não lembro, cara. Vai, cancela. Chama, chama, cancelou, cancelou. Bota o Luiz França, então. Quando chega o Luiz França, meu amigo. É que... Eu sei, já foi no The Noite. Foi, é. O Rebian que cancelou, teve que chamar o Luiz França. Brincadeira, né? É bacana, velho. É bacana. Passa, repassa. Mas às vezes a gente tá de ressaca. Domingo, 11 da manhã. A gente tá com o maior ressaca. O Bruno Mota, claro. O Bruno Mota. Bruno Mota, Bruno Mota. Bruno Mota. Bruno Mota também.